Tem uma mensagem aqui no coração, hein? Especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no meu canal youtube.com barra edsonbruno youtube.com barra edsonbruno Que tal, vamos fazer vitamina de maracujá? Vamos? Olha só! Depois, abrindo a bíblia, Mateus 12, 34 A boca fala do que o coração está cheio Sou doce ou vazedo, hein? Peguei-me pensando nisso. O que é o cristianismo? É amor? É doçura? E por quê? Porque cristianismo verdadeiro é Cristo em nós Cristo é o messias, é ungido Logo, se sou cristão autêntico, sou ungido para amar Para me alegrar com os que se alegram E chorar com os que choram Sinto vergonha quando alguns que se dizem cristãos São ligeiros em julgar Julgar, inclusive, a morte de alguém Classificando-a como um castigo de Deus Esquecem do mandamento chorar com os que choram Esquecem que qualquer julgamento pertence a Deus Estamos vivendo em um mundo extremamente convidativo A cuidarmos apenas do nosso exterior Exterior bonito, sarado, perfeito E muitas vezes com o interior azedo Incapaz de amar O julgamento pela aparência permeada por preconceito Nos leva a uma pobreza espiritual Sem precedentes Fácil de julgar O maracujá O maracujá Não é? Formoso Perfeito Azedo Murcho Feio Doce Aliás, quanto mais murcho, mais doce, não é verdade? Olha O vaso perfeito uma vez foi Barro amassado nas mãos do oleiro Quero jorrar doçura em um mundo amargo Já me disseram que o rio Amazonas Consuma doçura Doce ao mar salgado por muitos quilômetros É isso que desejo pra você Seja uma mulher com uma alma doce Seja um homem com uma alma doce Cristo conta com você aqui nessa terra Ninguém apagará a sua influência nesse mundo Pelo poder do Espírito Santo de Deus Que está em você Desfrute Deus